Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma caixa que eu estou fazendo aqui com o cliente. Dois falantes de 15, esses falantes tem 1000 watts cada um e uma caixa com volume de 60 litros para cada alto-falante, então cada caixa, essa aqui é com gol bolinha, então ela tem 90 centímetros aqui de comprimento, assim, tem 43 de altura, 43 de altura, 90 de comprimento, 43 de altura e 40 de profundidade, 40 de profundidade, uma caixa para dois, são dois sub, né, de 15, de 1000 watts cada um e eu vou fazer aqui o duto, eu vou mostrar para você como é que faz o duto, às vezes a pessoa tem muita dúvida, como é que faz esse duto, é fácil, primeiro você faz a caixa, está aqui toda a caixa quadradinha, bonitinha e já está dividida aqui, né, já tem uma divisão aqui no meio, né, que vai ficar 60 litros aqui e 60 litros aqui. Então, para fazer o duto, eu já tenho essa peça aqui, que ela vai, eu vou deixar o duto com dois e meio, dois centímetros e meio, aqui ó, dois centímetros e meio, então você pega uma redinha dessa, com dois centímetros e meio, se não tivesse, arruma uma outra forma de fazer, dois centímetros e meio e essa peça aqui, nós vamos deixar um 4 centímetros antes de chegar no fundo da caixa, que é quando o falante bater, o ar vai sair lá por trás e vai sair aqui, então ela vai ficar 4 centímetros, então, dependendo, depois que você fizer essa caixa, você vê, você tira a frente, essa medida aqui, como a minha frente ela vai ficar um centímetro para dentro ainda, então, eu já pus até esse suportinho aqui, que é para segurar na frente, quando a frente vir, então, eu já cortei a peça, ó, 40 por 30, 40 por 30, ó, então, aqui, ó, encaixou, essa reguinha tem dois centímetros e meio, essa aqui que está na minha mão tem dois centímetros e meio, então, eu ponho lá embaixo, em cima, que vai ficar bem justinha, aí eu vou parafusar ela aqui, né, vira o parafuso ela embaixo e a frente, a frente, vou pegar a frente, aí depois a frente vem, tá vendo esse, essa madeira que eu coloquei aqui, ela já risquei antes, né, já tirei a medida, ela vem e encaixa, vai ficar em cima, ó, que legal, tá vendo, então, essa, você faz primeiro a caixa, facinho, divide ela no meio e agora você vem fazer a parte do duto, então, esse duto, ele tem dois e meio aqui, né, e aqui no fundo vai ficar com quatro centímetros de saída, é, vai ficar uma medida boa, porque eu já fiz outras e ficou muito bom, o grave ficou legal, o importante é que o cliente gosta, né, então, eu ponho essa, essa madeirinha aqui, uma embaixo e uma em cima, que a bicha está vindo para escorar essa quando eu colocar, porque ela vai ficar na medida, é só encostar, ó, aí eu já, só parafusar aqui, né, tudo com cola, bonitinho, né, que ele tem que ficar bem vedado, então, a batida do falante do ar vai sair lá para o fundo, por aqueles quatro centímetros, você deixa quatro centímetros antes de chegar no fundo e vai sair aqui por uns, por esses dois e meio, e faz isso de um lado e faz isso do outro, se por um acaso, você for fazer uma caixa, você quer fazer um sub, para colocar aí na tua casa, e é um sub só, tal, então, o que você faz? Você faz só essa medida aqui, ó, se ela tem 90 de comprimento, você vai fazer aqui, ó, 45, né, é uma caixa só, essa aqui poderia ser uma caixa só, só para um sub, se você tiver só um sub, você pode fazer, ó, ela vai ter aqui 45, né, por 40 de fundura e 43 de altura, aí você corta, né, você pode fazer a caixa primeiro, depois você mede, daqui quanto deu aqui, você corta essa peça, faz o corte do alto-falante, né, e vem, ó, eu deixei um centímetro aqui, que é para o falante embutir, mas você pode também fazer ela paralela aqui, ó, você faz ela paralela aqui, e o falante fica meio para fora, né, depois é ruim para pôr tela, para proteger, então, eu já deixei um centímetro para dentro, então, eu já risquei aqui um centímetro, que vai ficar vazio, e já risquei mais um 15 milímetro, que é a medida da madeira, e já pus o calço aqui, ó, o calço aqui, eu estou aqui, então, é só, agora apoiar aqui, pronto, aí eu vou parafusar aqui, tudo com cola, né, parafusa tudo aqui, está pronto a sua caixa, tá, parafuso aqui, onde é a parte do duto, então, o mais difícil que eu acho que para vocês, seriam fazer essa parte do duto, então, você viu que não é, não é difícil, tá, então, está uma madeirinha aqui, ó, dois centímetros e meio, que aí, para ela ficar retinha, né, então, se é bom, você calçar, dois centímetros e meio, essa peça aqui sai, tá vendo, inclusive, eu já pintei ela de preto, porque, depois, depois, se a caixa ponta é ruim, você ficar pintando lá dentro, eu já pintei, tá vendo, ela tem 40, ela vai para o dentro, você deixa, você faz a medida, ela é de 4 centímetros para 4 centímetros antes de chegar no fundo, é a medida que você vai usar, tá, 2 centímetros e meio, 2 centímetros e meio, certinho, vai ficar show de bola, é uma caixa que bate bem, boa, ela cabe no bolinha, ela tem 90 centímetros, então, muitos carros ela vai caber, muitos carros dá para você fazer, colocar, vender, fazer para o seu carro, não tem problema, então, eu já te dei as medidas, depois eu vou fazer outro vídeo, porque eu não consigo fazer um vídeo só muito longo, que aí tem que, então, um outro processo, então, eu faço esse vídeo, depois eu vou fazer um outro vídeo já dela forrada, inclusive, eu vou mostrar como é que forra essa frente aqui, porque eu tenho vários vídeos ensinando a forrar, mas, faltou eu fazer essa frente, mas eu vou fazer, então, quando eu for, estiver forrando ela, eu vou mostrar como é que forra essa frente com o carpete, para ela ficar legalzinha, tá bom? Qualquer coisa, você se inscreva aí no meu canal, que tem vários vídeos de como forrar, de como fazer, várias medidas, né, e aí, então, essa é uma medida boa, tanto para o carro, como para você usar, também, de sub, aí, qualquer outro, qualquer outro evento que você precise fazer, esse sub vai funcionar muito bem, tá bom? Até mil watts esse fanátis, tá? 60 litros aqui, 60 litros lá, é uma litragem ótima para sub. Falou? Espero ter ajudado aí, aguarde o meu outro vídeo.